Boa tarde a você meu amigo internauta, boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo nosso sistema legno de comunicação, boa tarde, olha aí nós de novo ao vivo entramos agora há pouco tempo, mas deu um probleminha técnico, mas nós estamos aqui você que nos acompanha aqui no centro da cidade, você das nossas comunidades você dos nossos municípios vizinhos, boa tarde, alô apoiaréis, general de Sampaio, Tejo Suoca olha Tejo Suoca, ligado hein, olha quem está aqui, Pedro de Jesus, canto do gospel ele veio apresentar o seu trabalho aqui no nosso sistema legno de comunicação hein dando certo aí né Alexandre, as imagens aí do Alexandre Hércules, tá certo o pessoal também do Canidé, do Paramotis, sempre acompanhando a gente, boa tarde der certo ainda hoje né, se der tempo a gente ainda vai deixar você atualizado sobre as águas do Pereira de Miranda, sobre como é que está né, manter você bem atualizado se não der, se não der hoje a gente faz amanhã à tarde, porque amanhã de manhã tem câmara né mas eu quero falar agora desse jovem talento, um homem que com certeza ele é desprendido e gosta de mostrar o seu trabalho e gosta de acima de tudo louvar a Deus é, a Bíblia fala que a música é um dom de Deus, quem domina a música e até porque quem louva a Deus, sem dúvida alguma, ele está mexendo com coisa grande né o inimigo não gosta, o diabo não gosta de música, principalmente músicas que, tem a dele né mas músicas que louvam a Deus, o diabo não gosta e quem louva a Deus, desafia o diabo, é assim? Com certeza, verdade Boa tarde Boa tarde Primeiro de tudo quero agradecer a Deus né, de estar participando aqui do seu programa tá certo, tá certo, e também agradecer ao Moisés do Repente que ele me indicou pra estar aqui no seu programa, pra vir aqui no seu programa falou muito bem de você, né, agora ele está aí assistindo, ele falou que está ao vivo aliás, assistindo o seu programa, né, então nós viemos aqui, quero divulgar meu trabalho tá certo, então é isso Um abraço ao meu amigo, professor e poeta e escritor Moisés do Repente, lá de Itaio Soca forte abraço pra você meu poeta, um abraço pra você grande professor e também eu não posso deixar de estender esse abraço aí ao Expedito Silva é outro poeta e professor, Itaio Soca é uma terra de grandes talentos e assim como tem o talento na área da poesia, na área da música, tem da... rapaz, eu vi que das igrejas, principalmente das igrejas evangélicas, existem grandes talentos grandes mesmo, às vezes não é conhecido do grande público pelo fato de ser mais reservado ter um público diferente, né, mas tem muitos talentos dentro da igreja evangélica e eu vejo você um jovem, corajoso, né, eu acredito que não é pra qualquer um se disponibilizar de cantar, principalmente em público, eu não canto nem no banheiro eu, no dia que eu inventar de cantar, nesse ano não chove, é por isso que eu nem canto, nem invento é que nem urubu, mas tem capa que nem você que gosta e que tem que mostrar e o que é bonito tem que ser mostrado e eu gostaria, qual o seu estilo gospel? é, meu estilo gospel, eu gosto de cantar aquelas músicas bem agitadas gosto de cantar uma música lenta também, que toque a alma, né, então é isso é, Pedro, é, se os nossos jovens de hoje, eles enveredassem pelo caminho da palavra de Deus nosso mundo era diferente, né? com certeza, com certeza, a gente teria um mundo bem melhor, né? bem melhor, e qual é a tua igreja lá? minha igreja é a Assembleia de Deus, esteja um soca, pastor Arnaldo pastor Arnaldo, um abraço pra você, pastor Arnaldo é, e o pastor anterior da Assembleia de Deus, como era lá, o pastor Marcos Santiago Marcio, Marcio Santiago filho do meu amigo, pastor Santiago Santiago, já o Nil de Santiago com certeza mas vamos cantar, se vier aqui pra isso, é, vamos, vamos cantar qual é a música que você vai cantar agora? Grato Eu Sou Grato Eu Sou essa música é de um cantor amigo meu, lá do Pará, né? e eu me identifico muito com essa música, certo? porque grandes coisas já tem feito o senhor na minha vida, né? então, eu gosto de cantar esse louvor por onde passo tem vontade vou louvar ele agora Glória a Deus 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 Hoje eu sei que sem teu amor não posso viver ó meu senhor quando chorei algo me abalou foi tua mão que me sustentou Senhor Senhor grato sou por me amar mesmo sem merecer Senhor toda minha vida vou te entregar para sempre Senhor eu sou por Senhor é tua graça que sustenta minha vida nunca vou deixar de te dar meu louvor então não me vou falar então não me vou falar todo dia que me amou que me salvou que me salvou mas teu amor curou minhas feridas trouxe a paz e trouxe a paz e me devolveu a vida caramba caramba rapaz é que ela mexe até é mexe até com a alma e a intenção é essa mexer com a alma né com certeza é com certeza bíblia diz que a palavra de Deus ela entra percorre até as juntas e medulas certeza é tão afiada como a espada de dois gumes tá lá em Hebreus capítulo 4 verso 12 né tá certo glória a Deus então é isso daí também quero desde já mandar um abraço também pro meu amigo Skildin né tive agora quinta-feira passada gravando um clipe com ele lá em um mirinho cara se garante né eu até mandei pra você esse vídeo eu queria mandar um abraço aí pro Skildin né também mandar um abraço pra minha esposa que tá ouvindo aí também né que ela tem me ajudado muito também tem me dado aquela força né os amigos como Moisés de repente né foi ele que me indicou e tem dado aquela força quero lhe dizer quando você prepara a próxima música tem mais? tem você prepara a próxima música eu quero lhe dizer que não só a você Pedro é mas também a outros aqui nesse estúdio aqui já vem vários nesse espaço aqui já veio é já veio bandas boas é já veio outros cantores gospel também já veio candidato a governador já veio deputado federal já veio senador eleito tudo aqui nesse espaço é o espaço democrático mas o bom mesmo é quando vê quando eu vejo jovens talentos como esse meus amigos que vem viaja sessenta quilômetros para vir aqui para vir aqui é em Pentecoste para vir num estúdio assim simples como esse aqui isso me dá uma alegria grande em saber que o nosso trabalho está chegando longe com certeza e eu fico muito feliz por isso Pedro e como diria Jesus que Pedro é uma rocha né com certeza então pedra né uma pedra está firme na pedra com certeza é está certo mais uma então vamos lá esse daqui foi do clipe que eu gravei lá em um mirim também né promessa de Deus é todas as promessas de Deus elas vão se cumprir em nossa vida no tempo certo no tempo determinado que ele determinou para nós provado seja Deus Ele é fiel se falou é como o som ecoa aí não volta atrás se você tem promessa tá seguro se tem pressa aguarde o que prometeu Ele faz nunca vi um justo mendigar o pão pecadora reprendido e sem perdão aos seus pés do mar da existência Ele chama o que quer faz jorrar água da rocha se preciso seca a mar pra cumprir o que diz promessa de Deus o tempo não apaga lei não devolga homem não desfaz não prescreve não fica arquivada um segundo a mais além do tempo previsto esse culto mesmo que você não queira mais promessa de Deus é justiça é justiça Ele faz Glória a Deus não você não vai morrer enquanto o anjo não bater a sua porta e te entregar a promessa do pai esquecida talvez não importa quanto o tempo faz de oração e da última lágrima explorada vasco-lhe dentre tantas pra atender quem sabe hoje promessa de Deus o tempo não apaga lei não devolga homem não desfaz não prescreve não fica arquivada um segundo a mais além do tempo previsto esse culto mesmo que você não queira mais promessa de Deus é justiça é justiça Ele faz promessa de Deus o tempo não apaga lei não devolga homem não desfaz não prescreve não fica arquivada um segundo a mais além do tempo além do tempo previsto esse culto mesmo que você não queira mais promessa de Deus é justiça é justiça Ele faz creia que Ele vai fazer um milagre na sua vida amém é mais aí tá sendo feito aí pelo nosso Alexandre Hércules eu quero aproveitar e mandar um abraço para todos os amigos que estão acompanhando a gente lá no São Luís do Curu alô os amigos do São Luís do Curu boa tarde boa tarde a você lá do Mirim a você de Fortaleza sempre acompanhando a gente também a minha amiga Carminha Rego em Brasília a Fabiana se virem lá na Itália eu quero mandar um abraço a todos que estão acompanhando a Lili né tá acompanhando a gente também é enfim todos os amigos aquele abraço para vocês vocês de outros municípios Pedro qual é a próxima agora depois do culto depois do culto depois do culto pastor Samuel Mariano né inclusive já esteve aqui em Pentecostes há 3 anos atrás eu até vim aí para o evento dele foi muito bom né o que é que acontece depois do culto depois do culto tem milagre tem resposta de Deus te esperando aleluia medita na letra dessa canção glória a Deus levado seja o nome do Senhor Jesus glória a Deus deu errado sua pesca a noite toda não teve sucesso e agora seu amanhã parece incerto o que tens a fazer é lavar as redes e parar deu errado deu errado pois você sabia onde o peixe estava era ali que você sempre pescava mas tentou a noite inteira e nada conseguiu pegar mas está acontecendo o culto na beira do mar e é Jesus quem vai pregar e quer seu barco emprestado você empresta pra ele? depois do culto ele chama pra voltar exatamente pro mesmo lugar onde tudo deu errado depois do culto você vai ver depois do culto ele vai com você depois do culto tem milagre providente e tem resposta depois do culto você vai voltar exatamente pro mesmo lugar depois desse culto Jesus vai surpreender crente nesta terra depois do culto depois do culto o que tem no homem do culto ok nunca não vai precisar mudar de casa nem Nem de rua, de cidade, nem tão pouco do país. Você vai voltar pro mesmo barco, a mesma rede, o mesmo mar, onde você foi infeliz. O que até agora não deu certo, se prepara que o milagre acabou de começar. Vai ouvindo aí Jesus pregando, tem milagre te esperando quando o culto terminar. Depois do culto você vai ver, depois do culto ele vai com você. Depois do culto se prepara pro milagre que você tanto espera. Depois do culto você vai voltar, exatamente pro mesmo lugar. Depois desse culto Jesus vai surpreender crente nesta terra. Muito bem. Enquanto a gente se prepara pra nossa última, eu queria que você falasse mais um pouco de você. Quem é o Pedro de Jesus? Tá certo. Bem, como todos me conhecem, né? Tejo Soca, eu sou crente, né? Louvado seja o nome do Senhor, sirvo a Deus. A Assembleia de Deus Tejo Soca, como já falei aqui. O pastor Arnaldo, a qual também sou presidente de Mocidade, conjunto eu xadai. Inclusive quero mandar um abraço pra todos que tá aí. E sou cantor, sou pregador. E venho divulgando meu trabalho nas redes sociais, certo? Criei uma página também, estou divulgando meu trabalho lá, cantor pelo Jesus, né? E graças a Deus, Deus tem nos abençoado. Já tenho ido em vários lugares, Fortaleza, Urburetama, pregar a palavra de Deus. E outros lugares mais, né? Então, Deus tem abençoado e eu vim aqui também no seu programa pedir, tipo, o impulsionamento de uma pessoa que me apoie como um empresário que possa me ajudar a marcar eventos, né? Pra mim, me ajudar, né? A levar a palavra de Deus. Deus, o meu maior desejo não é ser famoso, certo? O meu desejo é fazer o índice de Jesus. Levar a palavra dele a toda criatura. E principalmente o louvor. Porque o louvor, como você falou anteriormente, ele toca a alma. Ele mexe com a alma, né? E tem muitas pessoas que nós vemos no mundo que precisam de Deus, né? E hoje, talvez não tenha mais pessoas que tenham coragem de levar a palavra de Deus, até mesmo a palavra de Deus sendo cantada, né? Então, eu me faço como Isaías, né? Isaías, ele se colocou na dispensação e ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim, né? Então, estou aqui, quero cumprir o meu ídio, o meu chamado. Quero louvar a Deus e ministrar a palavra também, né? Ok, Pedro. Mais uma para terminar? Mais uma. Aí, quando, meus amigos, você que está acompanhando a gente, eu não estou falando o nome das pessoas que estão comentando, até porque nesse momento eu não estou vendo, né? Mas, desde já, eu quero agradecer a todos vocês. Quando o Pedro terminar a canção dele, nós encerramos a transmissão. Desde já, um forte abraço a todos e muito obrigado. E o Pedro, de Jesus, cantor de terçoa, com um jovem talentoso, ele vai, sem dúvida alguma, encerrar com um louvor. Fique à vontade. Glória a Deus. Jesus, ele tem poder para salvar. Glória a Deus. Medita nessa canção. Você que está aí ouvindo agora. Glória a Deus. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus, a morte venceu. Sobre a morte venceu. Move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus, a morte venceu. Jesus, a morte venceu. Sobre a morte venceu.